Bom dia a todos, espero que todos estejam bem com saúde. Hoje temos quórum no momento de quatro diretores, o diretor Efraim deve ingressar ao longo da da reunião, portanto, estamos aptos a deliberar, declaro aberta a nona reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2020 e sob a proteção de Deus vamos dar início aos nossos trabalhos. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. A nona reunião pública extraordinária da ANEL, realizada hoje, 26 de outubro de 2020, temos a informar que a ata foi publicada com três processos na quarta-feira passada. Não há pedidos de sustentação oral ou preferência e nem processo retirado de pauta. Assim, serão deliberados os processos na seguinte ordem. Primeiro, o item 2, o item 3 e, por fim, o item 1. Como não temos mais o que apresentar, não temos bloco, peço autorização para falar sobre o primeiro item da pauta de hoje. O Ricardo só está dando a microfonia aí, não sei se é você mesmo está com o som ligado, está dando microfonia. Tá, eu vou ver se eu desligo. Não sei se você está com o Cicor ligado. Não. Eu desliguei o celular, para ver se tinha alguma interferência dele. Continua com microfonia? Não, parou. Ah, então era o celular, devia ser. Foi possível ouvir? Foi. Tá. Então, se peço autorização. Tá. Então, item 2 da pauta. Processo 48.500.0039.18.2020-58. Assunto. Resultado da consulta pública número 44 de 2020, instituída, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão de compra de energia elétrica, proveniente de empreendimentos de geração existentes de 2020, denominado leilão de energia existente A-1, de 2020, nos termos da portaria MME, número 152, barra 2019. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. Diretora Elisa, tá no mudo. Perdão. Bom dia a todos. Por meio da portaria MME, número 278, de 7 de julho de 2020, o Ministério de Minas e Energia, incubiu a anel de promover, direta ou indiretamente, o leilão para compra de energia elétrica, proveniente de empreendimentos de geração existentes, denominado leilão de energia existente A-1, de 2020. Na 28ª sessão de sorteio público ordinário de 2020, o processo foi distribuído. Na 27ª reunião pública ordinária de 2020, a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 30 de julho a 14 de setembro de 2020, com vistas a acolher subsídios e informações para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão de geração número 6, de 2020, ANEL, denominado leilão de energia existente A-1, de 2020, o qual se destina a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente. Por intermédio da portaria MME 374, de 13 de outubro de 2020, foi estabelecido o prazo de 10 a 19 de novembro para ratificação ou retificação pelos agentes de distribuição das declarações de necessidade para o ano de 2021. Fim da consulta pública 44, por meio da nota técnica número 32, de 15 de outubro de 2020, a Secretaria Executiva de Leilões recomendou que se aprove o edital do leilão número 6 e seus respectivos anexos, já consolidado com os aprimoramentos decorrentes da consulta pública 44. Por intermédio do parecer número 329, aprovado e encaminhado por meio do despacho 657, ambos de 23 de outubro de 2020, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, exarou sua manifestação. Por meio do ofício 366 do Ministério de Minas e Energia, de 25 de outubro de 2020, o MME informou à ANEL o preço teto do certame. É o relatório. Não temos pedido de sustentação oral. Procuradoria. Senhora diretor-geral, senhora diretora relatora, demais diretores, a Procuradoria interagiu intensamente com a Secretaria Executiva de Leilões e com a assessoria da diretora Elisa. Então, nós estamos de acordo com a minuta de edital hora apresentada. Muito obrigada, Procurador. Bom, trata-se do resultado da consulta pública número 44, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do edital e seus respectivos anexos do leilão de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente de 2020, denominado leilão de energia existente a menos um, nos termos da portaria 152 de 2019. Meu voto é pela aprovação do edital do leilão número 6 e seus respectivos anexos, conforme passo a fundamentar. Mas para maior explicação aqui, eu vou chamar uma apresentação técnica que será realizada pela CEL. Saúdo a diretora, os diretores e todas as demais pessoas presentes na reunião extraordinária. Me chamo Igor, trabalho na Secretaria Executiva de Leilões. Essa apresentação tem por objetivo expor alguns aspectos relacionados ao leilão a menos um de 2020, após a finalização da consulta pública 44 desse ano. As diretrizes para a realização desse leilão foram estabelecidas pela portaria MME 278, dentre as quais destacam os seguintes aspectos. Sessão do leilão em 4 de dezembro de 2020. Período de suprimento de 2 anos, iniciando-se a entrega da energia em janeiro de 2021. Assim como ocorreu em leilões passados, não haverá atualização do preço da energia comercializada durante o período de suprimento. Além disso, destaco que a sistemática a ser utilizada é a mesma do leilão do ano passado, o leilão A-1 de 2019. Com relação à consulta pública 44, foram recebidas seis contribuições de cinco instituições, sendo duas referentes ao edital e as demais em relação aos anexos, principalmente o anexo 2, que trata do CCAE. Dentre as contribuições recebidas e que essa secretaria sugere que sejam incorporadas ao edital, destacamos a seguinte. Foi apresentada a contribuição para substituir a necessidade de apresentação de atos constitutivos, atos de eleições de diretoria, procurações, etc. da empresa seguradora, emitente do seguro garantia, por certidões emitidas pela SUSEP. Sugere-se seu acolhimento tendo em vista a função reguladora dessa autarquia em relação ao mercado de seguros e sua legitimidade para a emissão dessas certidões. Outra contribuição apresentada refere-se ao item 2.2.2 do edital, que trata das condições de participação do certame. Sugere-se o parcial acolhimento para consignar no edital que o objetivo desse item é apenas vedar a participação de sociedade proponente e da respectiva controladora, que preenche quaisquer uma das condições estipuladas nas alíneas A a C desse item, sem alcançar as sociedades coligadas. Além dessas alterações, a CEL propõe a retirada da exigência de aporte de garantia de proposta por parte das distribuidoras, na qualidade de compradores do certame. Essa proposta está em linha com as conclusões da nota técnica nº 30 desse ano, emitida em conjunto com a SFF, elaborada em razão de determinação dessa diretoria colegiada emitida por ocasião da aprovação do edital do leilão A-6 do ano passado. Adicionalmente, a SRM propõe que seja inserida a disposição no contrato, possibilitando que a energia contratada que fora cedida para outra distribuidora por meio do MCSD, seja também passível de ser novamente cedida, ou mesmo reduzida pela distribuidora seccionária. E, por fim, em relação ao cronograma de eventos, o edital e seus anexos serão disponibilizados na página do leilão na próxima quinta, 29 de outubro. A sessão do leilão, como disse anteriormente, será em 4 de dezembro, a ser realizada na plataforma operacional disponibilizada pela CCR. E a publicação do aviso de homologação do resultado e a adjudicação do objeto do certame, após passar por essa diretoria, está prevista para 28 de janeiro de 2021. Agradeço pela atenção de todos. Agradeço a apresentação técnica realizada pelo Igor Barra, da CEL. Trouxe aqui alguns pontos do edital do leilão. Bom, aqui, conforme estabelecido na portaria 278 de 2020, na realização do leilão a menos um de 2020, devem ser observadas as seguintes diretrizes, como já mencionou o Igor Barra. A sessão pública do leilão será realizada pela internet em 4 de dezembro de 2020. Os CCRs serão negociados na modalidade quantidade de energia elétrica para venda proveniente de qualquer fonte. O suprimento de energia elétrica será realizado entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, ou seja, são dois anos de suprimento, como tem sido adotado desde o leilão a menos um de 2016. Na vigência do CCRs, não haverá qualquer atualização do preço da energia elétrica comercializada, conforme adotado desde o leilão a menos um de 2017. A sistemática do leilão será a mesma utilizada para o leilão a menos um de 2019, objeto da portaria do Ministério de Minas e Energia número 15, de 25 de setembro de 2019, que se trata basicamente de um leilão híbrido descendente com lance inicial de quantidade e preço e com os lances de preço em etapa contínua, cujo critério de parada se dá por inatividade. Os agentes de distribuição apresentaram suas declarações de necessidade de 26 de agosto a 4 de setembro de 2020. As declarações de necessidade, elas devem ser retificadas ou ratificadas de 10 a 19 de novembro de 2020. E nos termos do ofício número 366, de 25 de outubro de 2020, o preço inicial do produto quantidade nesse leilão é de R$ 160,00 por megawatt hora. Feito esse resumo, acho que o Igor trouxe todos os elementos. Aqui a gente, vou dispensar a leitura dos aspectos gerais da consulta pública e passar direto ao dispositivo de voto. Diante do exposto e considerando o que trata o processo 48.500.0039.18, de 2020, voto pela aprovação do edital e respectivos anexos do leilão de geração número 6, denominado leilão de energia existente a menos 1, o qual se destina à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o voto proferido pela diretora Elisa. Também acompanho o voto da ilustre diretora doutora Elisa. Também acompanho o voto da relatora. E assim, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar o edital respectivos anexos do leilão de geração número 6, 2020, denominado leilão de energia existente a menos 1, de 2020. O qual se destina à compra de energia proveniente de empreendimentos de geração existentes. Próximo item. Item 3 da pauta. Processo 48.500.000.58.76, barra 2019, traça 56. Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Interligação Elétrica Tibagia S.A. Sobre a aprovação de alteração da localização do novo pátio 230 KV da subestação Rosana, como solução técnica equivalente à alternativa de referência estabelecida no contrato de concessão número 26, barra 2017. Diretora-relatora original, Elisa Basso Silva. Diretor-relator com voto vista, diretor-geral, André Pepitona da Nova. Bom, senhores, vou proferir aqui o meu voto vista, mas esse é um tema que tem a relatora original, a diretora Elisa, depois tivemos um voto vista proferido pelo diretor Sandoval, um voto vista proferido pelo diretor Efraim, e agora vou ter a oportunidade de proferir meu voto. Então, como trata-se de voto vista, vamos direto aqui à fundamentação. Então, por respeito ao princípio da eficiência e considerando que já... Acho que eu vou projetar aqui o voto para que as pessoas possam acompanhar. Acho que é esse aqui. Está projetado, né? Então, por respeito ao princípio da eficiência e considerando que já existem relatórios fantásticos, bastante complexos, produzidos pela diretora Elisa e pelos diretores Sandoval e Efraim, em seus votos vistas, permito-me referir apenas ao objeto da discussão e à divergência existente. Então, trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Interligação Elétrica Tibagi, subsidiária controlada integralmente pela ISA CETEP, em que requer a aprovação de posicionamento do novo pátio da subestação Rosana na localização A. Diga-se que essa localização A não está prevista no lote 5 do edital número 5 de 2016, alterando em relação à previsão editalista que era a localização B. Após relevante instrução realizada tanto pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, S.C.T., quanto pela diretora relatora, o processo teve sua análise iniciada perante a diretoria colegiada na 15ª reunião pública ordinária, que se deu em 5 de maio de 2020, com o encaminhamento do voto da diretora relatora, Elisa Bastos, no sentido de ser celebrado termo aditivo ao contrato de concessão número 26, com a consequente redução da receita permitida, alteração do local do novo pátio da subestação Rosana, aplicação de penalidade equivalente ao valor integral da garantia de fiel cumprimento do contrato e demais implicações práticas, especialmente relativas à emissão do termo de liberação para teste. O voto encaminhado pela diretora relatora foi baseado em alternativa concessual contida no parecer 87 da Procuradoria Federal da ANEL e concretizada na nota técnica 258 da Superintendência de Concessão de Transmissão. Na ocasião, o diretor Sandoval Feitosa pediu vista do processo, sendo retomada a deliberação em 2 de junho de 2020, quando da realização da 19ª RPO, quando o diretor Sandoval apresentou seu voto vista, acompanhando a diretora relatora Elisa Bastos com o acréscimo de alguns encaminhamentos específicos relacionados ao exercício do poder de fiscalização desta agência. O diretor Júlio César Ferraz acompanhou o voto da diretora relatora em sua integralidade, na sequência o diretor Efraim pediu vista do processo. Em 13 de outubro de 2020, na 38ª reunião pública, após medidas instrutórias adicionais, o diretor Efraim Cruz então trouxe o seu voto vista com os seguintes encaminhamentos. Negar a concessão de medida cautelar e, no mérito, negar o requerimento administrativo de alternativa da localização do novo pátio de 230KV da subestação Rosana como solução técnica equivalente à alternativa de referência estabelecida no edital 5-2016 e no contrato de concessão 26-2017, em etapa anterior à manifestação por parte da CEL acerca do cumprimento das obrigações estabelecidas no edital que vieram eventualmente a frustrar o caráter competitivo do certame. E, encaminhar os altos do processo, a Comissão Especial de Licitação com vista ao julgamento em primeira instância administrativa do requerimento protocolado pela IET e Baggi e para decisão acerca da frustração do caráter competitivo e, consequentemente, nulidade ou eventual convalidação do lote 5 do leilão número 5-2016. Em deliberação do processo, então, o diretor Sandoval Feitosa alterou o seu voto e acompanhou o voto vista do diretor Efraim Cruz, ao passo que a diretora, relator Elisa Basco e o diretor Júlio César Ferraz mantiveram seus votos. Diante da complexidade da matéria e das diferentes alternativas propostas, todas devidamente fundamentadas, solicitei vista do processo para melhor refletir o assunto e apresentar voto de maneira refletida e também fundamentada. Como bem enunciado em todos os votos apresentados, a discussão aqui travada consiste em... A discussão travada consiste em determinar se seria possível a Tibagi alterar o local da subestação Rosana, da localização B, que é a prevista no edital, para a localização A, que foi afastada por razões técnicas nos estudos preliminares pela própria Tibagi, a Isa Setep, e dois, se a alteração violaria o caráter competitivo do sertane, por meio de assimetria de informação e uso de informação privilegiada pela Tibagi. E três, se é caso de declaração de nulidade do leilão por vício de origem em consequente promoção de novo sertane ou de convalidação através de instrumento consensual que permita emular a concorrência impondo pressão financeira a Tibagi semelhante ao mecanismo de leilão e aplicando-lhe sanção pecuniária. Então, a partir dos elementos que constam de toda a instrução, não há dúvidas da impossibilidade de se aprovar a alteração do posicionamento da subestação Rosana da localização B para a localização A, como pretende a Tibagi, uma vez que o edital de leilão número 5 trouxe previsão determinante e vinculante sobre a localidade de implantação do empreendimento. É dizer que não havia liberdade para os agentes interessados no sertane em implantar a subestação Rosana em outra localidade, se não a localização B. E esta vinculação, que não é usual nos cercanos de transmissão, apenas foi imposta em razão de restrições técnicas apontada no relatório R3, que indicava a inviabilidade de se implantar na localização A, elaborada pela própria ISA CETEP, enquanto concessionária acessada pela futura instalação de transmissão. E a restrição inserida no edital foi medida adotada pela área técnica desta agência para equalizar a assimetria de informação entre os potenciais participantes do leilão e a ISA CETEP, responsável pelo relatório R3, estabelecendo um ambiente concorrencial propício à competitividade. Essa conduta foi muito bem destacada na fundamentação da relatora ao registrar que a inserção dos requisitos específicos de localização no edital do leilão teve como finalidade garantir a condição isonômica de informação relevante entre as empresas interessadas em participar da disputa, promovendo o caráter competitivo da licitação e a modificidade tarifária do usuário do sistema de transmissão. Juntamente é nesse contexto que se discute o eventual vício de origem do lote 5 do leilão número 5 por frustração de seu caráter competitivo na medida em que a ISA CETEP enquanto concessionária responsável pela elaboração dos relatórios técnicos teria partido de posição privilegiada com informações disponíveis sobre as duas localizações. Isso porque a localização B apontada como vinculante no edital de leilão e que requeria investimentos de maior amonto exemplo construção de circuito subterrâneo área de implantação maior foi considerada por todos os agentes privados interessados no objeto do leilão no momento da formulação de seus lances da mesma forma que justificou o estabelecimento de preço teto maior para o inferido leilão logo dentro dos limites dos poderes de apuração dessa agência e do que foi constatado não é possível alterar a localização do empreendimento prevista em edital como vinculante a fim de chancelar a conduta da concessionária que não observou as regras do edital sob pena de anular a medida equalizadora de competitividade que foi adotada pela agência como foi demonstrado exaustivamente na sequência destas constatações é possível se falar que a alteração unilateral feita pela ativa agir pode ao menos em tese ter frustrado o caráter competitivo do leilão já que é muito provável que os demais participantes não haja considerada a localização a alternativa de localidade mais barata para a implantação da subestação no momento de formular os seus lances no leilão em discussão apesar disso esta agência não teria como dispor de meios de prova aptos a comprovar o elemento subjetivo da empresa concessionária no sentido de deliberadamente frustrar o caráter competitivo do leilão assim firma-se convicção que a discussão travada centra-se em fatos simples e já constatado de que a Tibagi descumpriu as regras previstas no edital número 5 e no contrato de concessão 26 ao alterar de forma unilateral e desavisada a localidade da implantação da subestação Rosana é a partir dessa perspectiva que devemos endereçar a solução regulatória e como bem definido no parecer 87 da Procuradoria Federal a questão que permanece em aberto consiste em saber da solução administrativa que a ANEL enquanto entidade reguladora dará ao caso sendo possível apenas dois encaminhamentos o primeiro a declaração da invalidade do leilão e o respectivo contrato de concessão com posterior rescisão e realização de novo leilão para a nova concessionária operar a subestação Rosana ou adoção de instrumentos consensuais saneadores a partir do qual seja possível promover a continuidade do contrato de concessão número 26 com a preservação do interesse público conforme passo a expor a doação de instrumento consensual que permite que permita sanear as irregularidades verificadas emular a eventual competição frustrada e impor a sanção adequada ao caso com a continuidade do contrato de concessão é a via que melhor atende ao interesse público primário com efeitos imediatos garantindo eficiência administrativa segurança jurídica e modicidade tarifária a um só tempo em primeiro em que pese as graves irregularidades verificadas é fato que a subestação Rosana está implantada na localização A de modo irreversível com a aprovação técnica do ONS de atendimento às exigências de funcionamento e pronta para ser operada viabilizando melhoria na prestação de serviços de transmissão de energia elétrica para o estado do Paraná e de São Paulo e beneficiando o consumidor assim a escolha do caminho a ser de instruir processo seja pela secretaria executiva de leilões seja pela diretoria colegiada para declarar a inviabilidade do leilão e do respectivo contrato de concessão com consequente rescisão do contrato de novo leilão é a alternativa regulatória mais custosa ao nosso ver em aspectos temporais e financeiros e que trará maior insegurança jurídica não resolvendo de imediato o problema e não trazendo a certeza sobre seus benefícios isso porque eventual decisão sobre a rescisão contratual estará sujeita a impugnação judicial assim como o restará a promoção de novo leilão situações que levarão a insegurança do objeto da concessão ao máximo podendo chegar ao ponto de termos uma substação finalizada e pronta a operar porém que ficará aguardando desfecho incerto de demandas judiciais para que seja definido o concessionário que irá explorar o empreendimento no aspecto econômico teremos o custo extra da promoção de novo leilão com observância necessária a todas as suas formalidades e que além disso a incerteza de atingimento de RAP menor do que aquela que será obtida por mecanismo de emulação sobre a RAP da atual concessionária de acordo com a metodologia proposta na nota técnica 258 da SCT todo esse encaminhamento poderia ser elegido pelo regulador em nome da indisponibilidade do interesse público e do exercício irrenunciável do seu poder de polícia aplicando a sanção devida ao agente regulado por descumprimento de regras expressas no edital número 5 2016 do contrato de concessão 26 2017 através de processo punitivo específico todavia essa escolha levaria a promover a insuficiência a insegurança jurídica e maiores custos ao consumidor conforme brevemente demonstrado assim por outro lado a alternativa regulatória apresentada no voto condutor da diretora relatora substanciada no parecer 87 da procuradoria e na nota técnica 258 da superintendência de concessão de transmissão apresenta solução concessual e imediata para o problema englobando ajustes proporcionais para todas as irregularidades detectadas por essa agência e promovendo conduta administrativa eficiente ora na linha de uma visão moderna do direito administrativo tem-se entendido que a concessualidade é meio que pode atender mais ao princípio da indisponibilidade do interesse público do que a simples penalização do administrado agente regulado pelo poder estatal ao endereçar de maneira mais eficiente soluções definitivas para problemas que surgem no âmbito da relação entre a administração pública e o particular sem que isso implique em renúncia aos poderes administrativos não foi por outra razão que a lei 13.655 de 2018 ao inserir na lei de introdução as normas do direito brasileiro o seu artigo 26 trouxe a previsão de norma geral de consensualidade administrativa para eliminar irregularidade incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público é exatamente nessa hipótese que temos sobre julgamento irregularidade constatadas a partir do descumprimento de regras previstas no edital e no contrato de concessão sobre os requisitos para implantação da substação rosana nem localizar localidade específica e vinculante ou ao menos incertezas quanto a essa interpretação segundo o argumento da Tibagi nesse sentido a solução consensual proposta na nota técnica 258 encaminhada pelo voto condutor da diretora relatora não só contra fundamento não só encontra fundamento normativo no artigo 26 da lei introdutória de norma do direito brasileiro como atende de forma clara os requisitos elencados para que o compromisso consensual tenha validade de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 26 para que não haja dúvidas vejamos a redação e aqui diz o artigo 26 parágrafo primeiro que o compromisso referido no capto desse artigo buscará a solução jurídica proporcional econômica eficiente compatível com os interesses gerais e não poderá conferir desoneração permanente de dever o condicionamento de direito reconhecido por a limitação geral e deverá prever com clareza as obrigações das partes o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento então de acordo com a metodologia proposta na nota técnica 258 o cálculo de redução do RAP partiu da ideia de emular o que teria sido o lance vencedor do certame caso todos os participantes da licitação ao invés de participarem da solução de referência que constava no edital número 5 tivessem ofertado seus lances com base em projetos similar ao que efetivamente foi implantado pela Tibagi de modo a retirar da RAP a ser percebida os valores relativos aos ativos e equipamentos não implantados pela concessionária e aplicar o mesmo deságio ofertado pela concessionária e seu lance no leilão além disso com o objetivo de promover adequada sanção ao cumprimento contratual realizado pela Tibagi e dar o sinal regulatório de efeito pedagógico sobre essa conduta a solução consensual propõe que se convertam todas as penalidades previstas acima em um desconto equivalente ao valor da garantia de fiel cumprimento como parte do saneamento do descumprimento contratual esclareço que as penalidades mencionadas na nota técnica 258 substituídas pela sanção consensual são aquelas previstas no contrato de concessão 26 como decorrência automática do artigo 87 da lei 8666 de 93 que é a lei geral do contrato de concessão em esta previsão na nossa perspectiva não somente endereça de forma correta o sinal regulatório adequado ao descumprimento contratual realizado pela Tibagir como realiza em máxima potência o poder fiscal exatório e sancionador desta agência por meio de mecanismo consensual em que a própria concessionária aceita a imposição de penalidade dispensando o longo e tortuoso caminho de um processo administrativo punitivo então está sendo descontado aqui linhas subterrâneas módulo de BIPES dos transformadores troca de banco dos transformadores e redução do modo de infraestrutura o que dá um percentual de redução da RAP de 13,5% e para além da simulação da concorrência econômica que resulta em uma redução de 13,5% da RAP também é prevista a aplicação de sanção concretização do poder fiscalizatório sancionado da ANEL de modo consensual da seguinte maneira então é redução da receita do valor equivalente a garantia de fiel cumprimento de 6,732,000 reais que é 5% do valor estimado do investimento saliento que a redução do valor integral da garantia de fiel cumprimento que é 5% do valor de investimento estimado será concretizada de forma imediata por mecanismo financeiro do contrato através da parcela de ajuste a ser descontada da receita a ser recebida pela Tibagi no ciclo tarifário 2021 portanto temos aqui a oportunidade única de fazer prevalecer solução regulatória eficiente adequada ao caso sem renúncia às prerrogativas dessa agência para impor respostas aos cumprimentos contratuais conforme observam os professores Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Veras de Freitas ao comentar o artigo 26 e assim diz não bastassem os efeitos da substituição do procedimento sancionador por atos negociais em termos de eficácia tais ajustes deverão terão vantagens de coibir da forma imediata condutas que ofendam a ordem jurídica e disso decorrem ao menos dois feitos positivos o primeiro é que o poder público terá menores custos para inibir o ilícito a que a suspensão ou alteração da conduta contará com a aquiescência do compromissário o segundo é que como a conduta é voluntária à luz da lógica dos incentivos o compromissário tende a lhe prestar deferência nesse cenário nesse cenário que se caracterizam que se caracterizam a solução a solução a solução regulatória por via consensual aqui abordada através de uma gestão contratual já constitui tratamento administrativo suficiente para que qualquer feito efeito de vício concorrencial que é apenas virtual nesse sentido de acordo com o artigo 37 da lei 12.529 de 2013 que é a lei de defesa da concorrência os atos de infração de ordem econômica estão sujeitos a pena de multa a qual conforme demonstramos está sendo abarcada pela sanção máxima de desconto imediato do valor integral da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão 26 2017 que é 5% do valor estimado do investimento o que totaliza 6.732.000 reais então ao lado da aplicação da penalidade de forma consensual não se pode argumentar que eventual infração de ordem econômica seja inegociável já que os artigos 85 e 86 da lei 12.529 de 2013 que é a lei de defesa de concorrência expressamente autoriza a celebração de compromissos de cessação e de acordo de leniência reafirmando o enetecimento da administração pública negocial então consequentemente tenho que a gestão contratual a ser realizada com o termo aditivo proposto pelo voto condutor da diretora relatora e aceito pela Tibagi já resolvem todos os eventuais supostos efeitos de lesão à concorrência e infração à ordem econômica respeitando as visões em contrário dos meus colegas de colegiado parece-me que encaminhar cópia integral do processo administrativo ao Cade ao MPF perpetuará discussões que aqui estão sendo saneadas poderia surgir a atuação contraditória poderia sugerir a atuação contraditória da própria agência reguladora passo ao dispositivo de voto então a partir de tais argumentos do que consta no processo 48500-5876-2019-56 voto por acompanhar o voto proferido pela diretora relatora no sentido de conhecer do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela interligação elétrica Tibagi sobre a aprovação de alteração da localização do novo pátio em 230 KV da subestação Rosana como solução técnica equivalente à alternativa de referência estabelecida no contrato de concessão número 26 para o numérito dali provimento os demais itens a gente acompanha o item B C D E F acompanha o dispositivo de voto então da original da diretora relatora e no item G eu voto por não encaminhar a cópia dos autos ao Cade e ao MPF diante da adoção no âmbito regulatório de instrumentos concessuais saneadores dos descumprimentos das regras editalícias das regras editalícias e contratuais é o voto então seguindo aqui o nosso rito antes de abrir a palavra a discussão passar a palavra a diretora relatora a diretora Elisa Bastos bom diretora acho que a microfonia aqui vejo que o seu voto foi extremamente bem fundamentado trazendo esses aspectos principalmente no que se refere ao encaminhamento da cópia dos autos tanto para o Cade quanto ao Ministério Público Federal acho que vale resgatar aqui que no item 107 do voto do diretor Sandoval ele propõe o encaminhamento para o Cade para o Ministério Público Federal no âmbito no âmbito da discussão do colegiado eu realmente havia me predisposto a acompanhar esse requisito essa proposta do diretor Sandoval no que se refere ao encaminhamento para o Ministério Público e para o Cade isso foi no sentido de criar uma composição e tentar dar uma solução breve para um problema que existe e que precisa ser resolvido quanto antes o consumidor precisa dessa obra então acho que a gente esse foi o intuito de acompanhar esse item de encaminhamento da cópia dos autos no entanto essa não foi a minha proposta original minha proposta original é como bem colocado no voto ela foi no sentido de que a mediação ela já estaria saneando todos os outros aspectos que nós não teríamos competência para 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 poder fazer uma investigação aprofundada dentro da agência né que o aspecto negocial já estaria sendo abarcado tanto que também no voto do diretor Sandoval quando ele trazia o encaminhamento do processo para a superintendência de fiscalização eu também não acompanhei nesse sentido né por entender que a mediação já seria é um passo suficiente dentro do contexto que a gente construiu de solução sendo assim acho que o encaminhamento está adequado diretor André e ele vai ele está completamente de acordo com a minha proposta inicial acho que são esses os comentários que eu tinha a fazer em relação a esse processo com a manifestação da relatoria agora em discussão com os diretores doutor André parabéns pelo voto eu acho que aqui se busca na realidade desde o começo tanto na proposta do voto da diretora Elisa como na proposta do voto que trouxe e depois o diretor Efraim trouxe uma inovação no sentido de retornar aos autos para que fosse eventualmente feito um maior aprofundamento até mesmo para eventualmente dissipar eventuais dúvidas quanto a frustração do caráter competitivo essa foi a razão pela qual eu acompanhei essa o encaminhamento do diretor Efraim no sentido de que não estaríamos decidindo mas sim retornando os autos para que as áreas competentes assim decidissem e como eu já disse na expectativa de que fossem esclarecidas as evidências que foram trazidas na instrução técnica e também na análise da Procuradoria Federal de eventual frustração do caráter competitivo e também na proposta do diretor Efraim eu fiz questão de frisar que considerando que não há decisão a ser tomada naquela proposta eu não teria problema de encaminhar o meu voto o acompanhando desde que no momento que houvesse a decisão eu manteria o meu entendimento de encaminhar os autos ao Cade e ao Ministério do Fundo Federal baseado na perspectiva de que é indisponível ao agente público no caso a agência reguladora assim o fazer então eu mantenho o meu voto como eu já proferi desculpe mantenho o encaminhamento do voto levado ao diretor Efraim pontuando aqui apenas que por dever de ofício farei essa notificação independente do resultado aqui sendo encaminhado pela diretoria colegiada da ANEL porque assim eu farei por dever de ofício esses são os meus comentários mas mais uma vez o parabenizando pelo belíssimo voto proferido nessa assentada Diretor Sandoval perdão Diretor Cristiano Diretor André só pra ressaltar que esse é um dos processos no qual o diretor Júlio já deixou o voto proferido e por esse motivo estou impedido de votar nesse processo Perfeito esse é um dos processos que o diretor Júlio já votou logo que o diretor Cristiano não pode votar em função de estar substituindo o diretor Júlio só Sandoval só parabenizar aqui o colegiado acho que esse é um tema complexo ele foi trazido a julgamento em maio pela diretora relatora quando a gente começou a debater esse tema e de fato é uma decisão nova aqui na agência se deparar com a situação dessa e acredito que o esse lapso temporal o caso requer essa reflexão e acho que a gente promoveu aqui um bom debate avaliamos sobre várias perspectivas e só colocar aqui né eu pedi vista até pra refletir também sobre esse caso e só dizer que a gente entende que não deve ser encaminhado para o Cade para o Ministério Público Federal é pelo fato de na instrução do processo a gente ter adotado regulatoriamente o instrumento consensual saneador do descumprimento das obrigações de talistas foi justamente emular a competição e determinar a execução integral da garantia de fiel cumprimento então a lógica que tive foi se a gente já aplicou as sanções talvez não caberia submeter os dois órgãos para se aplicar novas sanções assim essa que foi a lógica que a gente teve mas respeito plenamente os entendimentos né contrários que foram postos aqui no colegiado mas então ao encaminhar a matéria para a votação nós temos aqui dois encaminhamentos tem o encaminhamento então do diretor Efraim no primeiro momento teve encaminhamento diretor Sandoval que depois reformulou seu entendimento e acompanhou o diretor Efraim então nós temos dois votos nós temos o voto do diretor Efraim e o voto da diretora Elisa que é a relatora na votação já temos um voto registrado que é o voto do diretor Júlio que acompanhou o voto da diretora Elisa a gente recuperou aqui as gravações a diretora Elisa no seu voto e até o que está juntado aos autos ela não encaminha o processo para o CAD para o Ministério Público Federal então o voto foi não abrangeu essa parte e temos então o voto do Efraim que ele encaminha a matéria para que a CEL faça uma análise em primeira instância e recomenda encaminhar o voto para o CAD e o Ministério Público Federal então vamos chamar assim o voto um do diretor Efraim o voto dois da diretora relatora então iniciando a votação já temos o voto do diretor Júlio que acompanha a relatora só um ponto importante que acho que vale a pena a gente estressar um pouquinho é que quando o diretor Júlio acompanhou o voto da diretora Elisa ela naquele momento ela acompanhou o entendimento de encaminhar os autos ao CAD e ao Ministério Público Federal obviamente o diretor Júlio não pode mais reformular o seu voto porque não faz mais parte deste colegiado então acredito que para não deixar nenhum vício na decisão este item específico acredito que o doutor Cristiano poderia opinar porque o voto que o doutor Júlio proferiu acompanhando a diretora Elisa é diferente do voto que está sendo trazido agora pela diretora Elisa perfeito o diretor Sandoval traz uma questão procedimental de extrema relevância nós estamos o voto tem dois encaminhamentos tem um encaminhamento de mérito em que não se há dúvidas né e depois tem um segundo encaminhamento que é que é essa discussão se remete os autos ao CAD ou Ministério Público então eu pergunto ao procurador geral de acordo com o regimento da ANEL se está correto esse caminhamento que propõe o diretor Sandoval então o voto de mérito já foi feito não foi alterado entretanto essa segunda parte de se remeter aos autos como teve uma alteração então o diretor Cristiano estaria apto a votar diretor André senhor diretor geral doutor Sandoval e demais diretores esse é um ponto extremamente relevante que o doutor Sandoval levanta e eu vou fazer algumas considerações para no final deixar a decisão na mão da diretoria porque a diretoria é soberana para rejeitar um voto proferido de um diretor que não mais está presente ou para confirmá-lo no caso em específico o diretor Júlio que não está mais nos autos não está mais na diretoria ele proferiu um voto acompanhando integralmente o encaminhamento proferido pela diretora Elisa naquele momento o encaminhamento foi dar provimento reconhecer a procedência do pedido e promover o encaminhamento da questão ao MPF ficar de alguma coisa nesse sentido agora nesse momento a diretora Elisa retira esse encaminhamento então caso a diretoria valide mantenha integralmente o voto do diretor Júlio vai ser um voto vencido isso pode ser feito de acordo com a norma organizacional número 18 caso a diretoria entenda que não há um fato novo porém se a diretoria entender que é um fato novo ou que as discussões evoluíram a um ponto em que o voto do diretor Júlio ele ele não faz não parece fazer mais sentido então o diretor cristiano poderia votar então eu sugeria sugeriria senhor diretor geral que a proposta do diretor Sanoval fosse deliberada pelo colegiado como um todo e aí se tornará possível que o diretor cristiano formule seu voto o que eu acho no entanto que não é não seria adequado seria manter o voto do diretor Júlio num ponto e rejeitá-lo no outro ou imagino que seja um voto por completo não dá para fatiá-lo perfeito procurador geral acho que é um sábio encaminhamento então como houve fato novo relevante que traz aqui a discussão essa questão sobre remeter os autos ao Ministério Público Federal e ao Cade então se os diretores concordarem vou submeter a votação a proposição do diretor Sandoval que seria o diretor cristiano votar exclusivamente sobre esse encaminhamento já de minha parte eu já adianto diretor Sandoval que eu concordo com a sua proposição é diretor Elisa concordo de acordo então diretor Elisa está de acordo já reunimos os três votos diretor cristiano de acordo também diretor André então como o colegiado é soberano que fique registrado em ata que esse tema foi submetido a votação do colegiado e o colegiado entendeu que o diretor substituto do diretor Júlio tem a prerrogativa de votar nesse ponto então vamos fazer aqui só para organizar a votação duas votações duas votações primeira votação seria a questão de mérito do processo onde aí temos o voto da diretora Elisa relatora que foi acompanhado pelo diretor Júlio e foi acompanhado agora por mim em voto vista e temos o voto do diretor Efraim que é remeter para que a CEL tome uma decisão em primeira instância que foi acompanhado pela diretor Sandoval nos debates eu estou trazendo o resultado dos debates mas a título do formalismo então vamos fazer o seguinte o voto da relatora é o voto 1 o voto do diretor Efraim é o voto 2 então eu vou submeter a votação temos que já extrairmos o resultado do diretor o Cristiano não vota o diretor Cristiano não vota agora temos o resultado do diretor Júlio que acompanhou a relatora na sequência pergunta a relatora se ela mantém o seu voto ou acompanha o voto do diretor Efraim mantenho o meu voto original diretor Sandoval se eu mantém seu voto acompanhando Efraim ou acompanha a relatora eu mantenho o voto do diretor Efraim e eu mantenho o voto que acabei de proferir então proclamo nesse momento que a diretoria da ANEL por maioria decidiu decidiu conhecer do requerimento administrativo interposto pela Atibagi para no mérito dar-lhe provimento e aprovar o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão do serviço público de transmissão celebrado com a Atibagi passando de R$ 18.371.000 para R$ 15.894.000 bem como estabelecendo desconto de R$ 6.732.000 da receita na forma de parcela de ajuste determinar a SCT que considere a nova receita anual permitida e a parcela de ajuste no ciclo 2021 só que aqui isso é porque o voto foi proferido em maio a parcela de ajuste não tem como incorrer agora no ciclo 20-21 não é isso? então nós só podemos fazer isso em julho de 21 então vai ter que aqui por uma questão não é nem de mérito por uma questão procedimental fica ajustado para 21 operacional 21-22 porque 20-21 tem como mais ser feito considerando que as tarifas já foram calculadas é autorizar o NS após a celebração do primeiro termo aditivo aprovar a conformidade do projeto básico ao contrato de concessão e emitir o termo de liberação para teste determinar SCT que após celebração do primeiro termo aditivo e início da operação comercial das instalações considere cumprida a parte de implantação de obras precedentes e opa de obras perdão aqui só que o texto atrapalha de obras precedentes a prestação do serviço de transmissão para fim de gestão da garantia de fiel cumprimento contrato concessão 26-2017 então esse é o primeiro ponto agora submeter aos senhores diretores a votação se se encaminha os autos ao Ministério Público Federal e ao Cade então temos dois encaminhamentos o primeiro voto 1 da diretora relatora que não é necessário encaminhar para o Cade para o Ministério Público Federal pelo fato de os instrumentos concessuais saneadores terem sido adotados e o voto 2 do diretor Efraim que é para encaminhar os autos para o Ministério Público Federal e para o Cade para avaliar se houve prejuízo a concorrência então vou abrir a votação o diretor Cristiano agora está de acordo com a autorização desse colegiado está legitimado a votar diretor André me desculpe a intervenção é porque eu realmente fiquei com dúvida eu tinha entendido que o Luiz Eduardo se manifestou no sentido de não fatiar o processo eu entendi errado desculpe doutor Luiz Eduardo diretor Elisa de fato eu me manifestei nesse sentido mas a diretoria é soberana para decidir em outro sentido me parece que o que foi acatado foi manter o voto de julho num ponto e fragmentá-lo em outro ponto quanto ao encaminhamento me parece que esse foi um encaminhamento então a diretoria é absolutamente soberana nesse ponto não, perfeito desculpa a confusão foi só para clarificar compreendido obrigado então está aberta a votação diretor Cristiano senhores diretores entendo que uma vez equacionada a questão de mérito adotadas as medidas saneadoras no âmbito regulatório a mim me parece desnecessário a procura de remédios no âmbito da defesa da concorrência então meu voto é no sentido de não ser necessário não se encaminhar o processo para o CAD e para o Ministério Público diretor Elisa Bom, de acordo com o que manifestei no meu voto original a proposta original seria o não encaminhamento então eu concordo em não encaminhar a copa do processo para essas instituições Diretor Sandoval só um momento diretor Sandoval perdão temos aqui o voto do diretor Efraim ele não está presente na sessão mas já proferiu o seu voto e o voto do diretor Efraim é por encaminhar ao CAD e ao Ministério Público então agora sim diretor Sandoval é perfeito eu mantenho esse encaminhamento e conforme já prolatei independente do resultado de ofício assim o farei perfeito eu voto também sustentando o encaminhamento que acabei de proferir por não encaminhar a cópia dos autos ao CAD e ao Ministério Público Federal diante da adoção no âmbito regulatório de instrumentos concessuais saneadores dos descumprimentos de regras editalistas e contratuais assim proclamo que a diretoria da ANEL por maioria decidiu não encaminhar a cópia dos autos ao CAD e ao MPF diante da adoção no âmbito regulatório de instrumentos concessuais saneadores dos descumprimentos de regras editalistas e contratuais bom finalizamos a votação desse processo próximo item item 1 da pauta processo 48.500 007068 barra 2019 traço 23 assunto revisão tarifária extraordinária da Roraima Energia S.A. a vigorar a partir de 1º de novembro de 2020 diretora relatora Elisa Basso Silva só um minuto por favor a Roraima Energia a Roraima Energia firmou o contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica número 4 após sagrar-se vencedora do processo solicitatório associado a transferência de controle de pessoa jurídica prestadora do serviço nos termos do artigo 8º da lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 o contrato de concessão número 4 em sua cláusula vigésima estabelece que entre a data que entre a data de assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária prevista para 1º de novembro de 2023 a concessionária poderá solicitar uma revisão tarifária extraordinária em substituição a um reajuste tarifário ordinário o dispositivo contratual permite ainda que no pedido de RTE a concessionária solicite a avaliação completa da base de remuneração regulatória assim fundamentada no que consta no contrato de concessão número 4 a Roraima Energia mediante a carta 107 de 2 de outubro de 2019 solicitou a revisão tarifária extraordinária em substituição ao reajuste tarifário ordinário do ano de 2020 com a avaliação completa da base de remuneração regulatória na sessão de sorteio público ordinário número 6 realizada no dia 17 de fevereiro de 2020 fui sorteada a relatora do processo em 24 de agosto de 2020 por meio da nota técnica 164 a superintendência de gestão tarifária consolidou a proposta de revisão tarifária extraordinária a ser submetida a consulta pública na 31ª reunião pública ordinária de 2020 realizada em 25 de agosto de 2020 a diretoria colegiada decidiu instaurar a consulta pública 51 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária contratual requerida pela Roraima Energia Em 1º de setembro de 2020 foi editada pelo governo federal a medida provisória número 998 de 2020 alterando vários dispositivos legais visando a redução das tarifas dos consumidores de energia elétrica em função em função do disposto no inciso oitavo parágrafo quarto do artigo quarto da lei 5.655 de 1971 que foi incluído pela medida provisória 998 foi emitido o memorando 372 da SFF de 4 de setembro de 2020 com os valores iniciais da base de remuneração regulatória da distribuidora apresentados em seu laudo de avaliação e segregados entre ativos conciliados e sobras físicas também em virtude da medida provisória a SFF emitiu o ofício circular 396 solicitando a identificação no laudo de avaliação dos ativos provenientes dos ativos imobilizados em curso conforme estabelecido nas obrigações do comprador do contrato de compra e venda firmado entre os vencedores do leilão a Eletrobras e as distribuidoras em resposta a Roraima Energia encaminhou a correspondência número 76 de 25 de setembro de 2020 no dia 24 de setembro de 2020 foi realizada a audiência pública em sessão virtual com a participação de consumidores parlamentares e dos agentes envolvidos para o aprimoramento da proposta da revisão tarifária extraordinária da distribuidora em 13 de outubro de 2020 por meio do ofício 268 a ANEL informou ao Ministério de Minas e Energia a estimativa dos valores associados a sobras físicas e aos AIC ativo imobilizado em curso com base em informações prestadas pelas concessionárias concessionárias em 20 de outubro de 2020 a SFE encaminhou a SFF o memorando 362 com a nota técnica contendo a nota técnica 99 a qual descreveu o resultado da fiscalização da base de dados geográfica da distribuidora a BDGD na modalidade de fiscalização remota conforme informado no ofício 255 a SFF procedeu a fiscalização do laudo de avaliação para fins de apuração dos valores da BRR em 21 de outubro de 2020 a SFF por meio do memorando 430 encaminhou para a SGT a nota técnica 187 informando os valores finais fiscalizados referentes a BRR da concessionária em 22 de outubro de 2020 a proposta da revisão tarifária após atualização dos parâmetros de cálculo e avaliação das contribuições recebidas na consulta pública 51 foi encaminhada a Roraima Energia e ao Conselho dos Consumidores por meio da nota técnica 204 de 22 de outubro de 2020 a SGT consolidou o resultado final da RTE da Roraima Energia mediante a portaria do Ministério de Minas e Energia 385 de 23 de outubro de 2020 o MME definiu os valores de pagamento a Roraima Energia com recursos da Reserva Global de Reversão RGR referentes aos valores não depreciados dos ativos de distribuição de energia elétrica classificados como sobras físicas ou contabilizados no ativo imobilizado em curso nos termos da medida provisória 998 é o relatório Procuradoria Sr. Diretor-Geral Sra. Diretora Relatora a Procuradoria não emitiu parecer nesse caso específico mas temos pareceres já sobre revisão tarifária extraordinária para as distribuidoras recém-privatizadas e especificamente a respeito da avaliação da base completa que tem sido uma característica dessas revisões tarifárias extraordinárias então essa é a manifestação da Procuradoria Obrigada pela manifestação Procurador aqui trata-se da revisão tarifária extraordinária da Roraima Energia em substituição ao reajuste tarifário anual de 2020 com avaliação completa da base de remuneração regulatória nos termos da subcláusula segunda da cláusula vigésima do contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica número 4 de 2018 pelas razões expostas a seguir voto por aprovar o resultado da revisão tarifária extraordinária contratual da Roraima Energia a vigorar a partir de 1º de novembro de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,40% sendo de menos 5,57% para os consumidores em alta tensão e uma redução de 6,60% para os consumidores em baixa tensão para o maior detalhamento da proposta eu solicitei uma apresentação técnica a ser realizada pelas áreas por favor secretário-geral se puder colocar a apresentação técnica agradeço aos representantes da ANEL da distribuidora dos consumidores e demais interessados da sociedade que nos acompanham pela internet meus cordiais cumprimentos meu nome é Zilmar Nazareno Rodrigues sou especialista em regulação e trabalho na superintendência de fiscalização econômica e financeira apresento a seguir o resultado da fiscalização da base de remuneração regulatória BRR para fins da revisão tarifária extraordinária que é a ITE solicitado pela Horaima Energia a revisão tarifária em discussão está prevista na cláusula vigésima do contrato de concessão da concessionária a apuração de sua base de remuneração regulatória parte da validação pela SFF do laudo de avaliação elaborado por empresa credenciada nos termos do regulamento vigente além das informações contábeis os procedimentos consistem na verificação e validação dos dados de entrada usados para a elaboração do laudo e a conformidade dos procedimentos e da metodologia aplicada nos termos dos regulamentos vigentes as informações físicas e contábeis são cruzadas e seu resultado é chamado de conciliação físico contábil dos ativos da BRR as etapas de fiscalização envolvem a validação da base geográfica da distribuidora pela SFF e das informações contábeis e do laudo de avaliação pela SFF A ANEL recepciona por meio da SRD a BDGD que é a base geográfica da distribuidora A SFE verifica sua aderência com os ativos instalados em campos e a SFF utiliza a BDGD como parte de validação da conciliação física e contábil que foi contemplada no laudo de avaliação Para o caso da SRTE cabe destacar que o resultado obtido pela SFE na qualidade das informações e atributos dos bens apontou uma aderência limitada na BDGD da Roraima Todavia esse resultado não afetou a avaloração dos ativos listados no laudo de avaliação ou seja não afetou os valores da base de amaliação fiscalizada pela SFF Como resultado do processo de fiscalização observa-se redução de 24 e 25% nos valores da base bruta e base líquida da concessionária respectivamente resultando em uma base líquida de aproximadamente 585 milhões de reais As principais alterações decorrem do ajuste no quantitativo de bens tomando como base as informações físicas disponíveis da avaloração dos bens o que inclui a validação das informações contábeis das obras excluindo lançamentos indevidos e a validação da aplicação do banco de preços referenciais da avaloração dos bens oriundos do programa Nuz para Todos tomando como base contratos que refletiam o período em análise para a composição dos preços da apuração das obrigações especiais parcela redutora da BRR em função dos repasses relativos ao PLPT entre outros bem como da relação verificada entre o valor novo de reposição total e o valor original contábil que foi modificado com os ajustes determinados pela fiscalização do acréscimo médio de meses de apreciação em função do atraso na energização dos ativos na sua contabilidade dos ajustes nas divergências encontradas na validação das taxas de apreciação aplicadas aos ativos levando em consideração as tuques e atributos em função da edição da medida provisória 998 de 1º de setembro de 2020 que estabeleceu o pagamento pela RGR de ativos que prestam serviço de distribuição de energia elétrica foi necessário segregar os ativos contidos no laudo de avaliação da concessionária para a identificação dos ativos e seus valores decorrente de sobras físicas identificou-se os ativos que prestam serviço de distribuição mas não estão registrados no patrimônio da concessionária aplicando-se com isso o disposto no submodo 2.3 do PRORET para o levantamento e validação dos ativos decorrente dos registros contábeis das obras em andamento denominado AIC que é o ativo imobilizado em curso no mês de fevereiro de 2017 data base do processo licitatório foi necessária sua identificação no laudo de avaliação da base de imuneração regulatória bem como de seus projetos associados em um processo de capitalização de obras em especial nos casos específicos sobre análise o valor original contábil do AIC que é o ativo imobilizado em curso em uma data base específica poderia ter diferentes destinações para apuração dos valores a que se refere a lei foram considerados todos os projetos iniciados pelo controlador anterior com ou sem complementação do novo controlador que foram transferidos para o ativo imobilizado em serviço que é o AIS e que se relaciona a bens elegíveis a BRR foi verificado se houve e em que medida a complementação das obras pelo novo controlador estabelecendo percentual de ajuste de modo a representar apenas os valores que estavam em curso na data base do leilão as demais destinações dos valores registrados no AIC não foram considerados na apuração desse valor desta forma apresenta-se no slide os valores da base de imuneração segregados nos termos da medida provisória 998 de 2020 o valor bruto de R$ 671 e líquido de R$ 450 serão considerados na BRR a ser incluída na parcela B dessa concessionária o valor bruto de R$ 185 e líquido de R$ 103 refere-se às sobras físicas e o valor bruto de R$ 37 e líquido de R$ 33 refere-se aos ativos que decorrem das obras em curso na data base do leilão no gráfico apresentado 23% da base líquida apurada para a concessionária refere-se aos valores passivos de pagamento pela RGR com a decisão do poder concedente em relação aos valores prazo e forma de pagamento da indenização que é o ato que garante o seu recebimento via RGR esses ativos serão classificados como obrigações especiais em atendimento ao que dispõe o regulamento da NEL ao finalizar agradeço pela atenção lembrando que a NEL se encontra sempre à disposição para maiores esclarecimentos meu nome é Deverte sou especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária da NEL vou fazer uma apresentação sobre o resultado da revisão tarifária extraordinária contratual da Roraima Energia após ser submetida à consulta pública 051 de 2020 iniciarei esta apresentação falando sobre as características da área de concessão da Roraima Energia a Roraima Energia atende todo o estado de Roraima cuja população estimada é da ordem de 606 mil a concessionária atende 175 mil unidades consumidoras das quais 141 mil são residenciais dessas residenciais 24 mil são de baixa renda ainda do total atendido pela concessionária 13 mil são comerciais industriais 19 mil são consumidores rurais e 2 mil das demais classes a concessionária possui um mercado anual da ordem de 968 gigawatt hora destinando 100% desse mercado aos consumidores cativos e possui uma receita anual de 558 milhões de reais nesses slides são apresentados os itens que contribuíram para o resultado de acordo com o gráfico verificamos os efeitos de cada item que compõe a tarifa da Roraima os encargos setoriais tiveram um efeito nesse resultado de 0,54% já os custos com energia apresentaram um efeito de redução de 11,16% e as receitas irrecuperáveis um efeito de 0,33% com isso a parcela A resultou num efeito médio total de menos 10,30% já os custos com distribuição tiveram um efeito de aumento de 4,65% quanto aos financeiros a inclusão dos novos teve uma participação de 0,39% no efeito médio já retirada dos que vigoravam na tarifa uma redução de 1,14% desse modo a soma de todos esses itens restou num efeito médio de menos 6,40% nos próximos slides irei detalhar melhor cada um desses itens vale destacar que o efeito médio não é aplicado igualmente para todos os consumidores da concessionária e depende do grupo e da modalidade talifária a qual pertence a diferença entre os efeitos médios percebidos pelos grupos de alta tensão e baixa tensão tem relação com os itens de custo que estão sofrendo variações e com a alteração da estrutura tarifária com isso a gente pode notar que desse efeito médio de menos 6,40% o grupo de alta tensão percebe um efeito de menos 5,57% e o de baixa tensão de menos 6,60% nessa parte eu vou fazer um detalhamento dos efeitos dos custos econômicos para melhor compreensão dos efeitos a partir daqui irei detalhar os itens que influenciam as variações dos custos econômicos das parcelas A e B iniciando pela parcela A segundo demonstrado no slide anterior os encargos setoriais tiveram efeito de 0,54% no resultado e o item com maior efeito foi a nova cota de CDE para a distribuidora definida pela resolução 2664 de 2019 quanto ao custo de energia para esse processo tarifário este representou um impacto de menos 11,16 decorrente da variação do custo de geração própria de energia a qual é valorada pelo ACR médio que passou de R$ 303,98 para R$ 255,54 o megawatt-hora apresentando uma variação de menos R$ 15,94 A respeito da parcela B vale destacar que esta é formada pelo custo operacional e pelo custo anual dos ativos este por sua vez que é impactado pela base de remuneração regulatória objeto dessa revisão extraordinária é composto pela remuneração do capital pela cota de reintegração regulatória e pelo custo anual das instalações móveis e imóveis ou simplesmente anuidades gostaria de destacar que os efeitos a seguir representados já consideram as mudanças promovidas pela MP998 de 2020 de modo a incluir as sobras físicas e o ativo imobilizado em custo com obrigações especiais quanto aos custos operacionais de acordo com o contrato de concessão este deve ser igual ao custo operacional do processo anterior atualizado pela mesma regra de reajuste da parcela B desse modo tendo-se como ponto de partida que a parcela B limpa do processo anterior foi de 169 milhões e levando-se em consideração que a proporção do custo operacional sobre a parcela B é de 56% chegamos ao valor de 95 milhões de custo operacional nas tarifas vigentes que quando atualizados pelo IPCA menos o fator X resultou resultou em 98 milhões e 748 mil reais representando um efeito de 0,71 nessa revisão quanto a remuneração do capital essa teve uma variação de 25,10% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que representou um impacto de 1,99% e essa variação decorreu principalmente do aumento da base de remuneração regulatória líquida que é o valor de mercado em uso do conjunto de bens e instalações da concessionária cuja variação foi de 17,91% essa variação da base líquida é resultado da reavaliação completa da base de remuneração da distribuidora conforme previsto no contrato de concessão já a cota de reintegração regulatória variou 20,89% resultante especialmente do aumento da base bruta que é o valor novo de reposição do conjunto de bens e instalações da concessionária representando 27,41% dessa variação associado a isso foi identificada uma redução da taxa média de depreciação representando uma variação de menos 6,52% com isso a cota de reintegração teve um efeito de 0,77% nesta revisão em relação às anuidades também denominada custo anual das instalações móveis e imóveis refere-se aos investimentos de curto período de recuperação tais como os realizados em hardware software veículos e toda a infraestrutura e edifícios e uso administrativo nesse resultado as anuidades representaram um impacto de 1,37% e a situação adveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo cuja variação identificada foi de 45,4% bem como o aumento de 33,77% do ativo imobilizado em serviço detalhados os itens econômicos do cálculo agora falarei sobre os componentes financeiros para compensação nos 12 meses subsequentes conforme mencionado antes o efeito da entrada dos componentes financeiros teve uma participação de 0,39% no resultado que derivou especialmente da reversão de apenas 20% dos recursos repassados à distribuidura do empréstimo da conta COVID promovendo uma redução de 2,13% no efeito médio e a consideração de apenas parte desses recursos tem como finalidade evitar que a entrada de um grande volume de financeiros negativos causem uma majoração nas tarifas no ano seguinte efeito conhecido como serrote desse modo como a MP 998 de 2020 promoveu uma redução expressiva no resultado econômico dessa revisão optou-se por reverter a maior parte dos recursos da conta COVID no processo tarifário subsequente nessa parte preparamos uma comparação entre os efeitos propostos na consulta pública 051 de 2020 e o resultado dessa revisão extraordinária conforme se verifica nesse gráfico o efeito médio para o consumidor passou de menos 2,35 para menos 6,40 gostaria de destacar apenas 3 itens que contribuíram para esse resultado um deles é o custo de aquisição de energia que teve uma redução mais significativa em razão dos novos valores do ACR médio publicados pela ANEL no decorrer da fase de consulta pública os novos valores de distribuição também apresentaram uma redução expressiva quando comparada aos valores propostos na consulta pública e essa redução é produto da ação de fiscalização promovida pela agência por intermédio da superintendência de fiscalização econômica e financeira sobre a base de remuneração regulatória apresentada pela distribuidora por fim a avaliação dos novos componentes financeiros é justificada especialmente pela redução do volume de recursos da conta covid revestidos nesse processo conforme destacado antes gostaria ainda de ressaltar que nesse resultado as mudanças promovidas pela MP 998 de 2020 associada aos recursos utilizados da conta covid contribuíram para uma redução de cerca de 21% nas tarifas dos consumidores da Roraima Energia Nessa parte apresentamos a evolução da tarifa residencial da área de concessão da Roraima Energia nos últimos 10 anos comparado com a variação do IGPM e do IPCA nesse mesmo período assim a partir dessa demonstração percebemos que a tarifa residencial da distribuidora vem se aproximando dos indicadores oficiais de inflação Nessa parte representamos no gráfico o ranking nacional das tarifas residenciais demonstrado na ordem decrescente A partir do resultado apresentado observa-se que a tarifa da Roraima Energia passa de R$ 617,77 para R$ 574,69 o megawatt-hora correspondendo a uma redução de 7% nesta tarifa residencial Com isso das 53 concessionárias distribuidoras de energia a Roraima passa da 16ª para a 23ª colocação Para finalizar apresentaria a composição das tarifas com e sem tributos No primeiro gráfico demonstramos a participação dos itens das parcelas A e B na composição da nova receita anual da concessionária sem a composição dos tributos A partir desse gráfico observamos que cerca de 60% da receita da distribuidora é destinada ao custo de energia e 36% é o custo destinado à distribuição 4,6% aos encargos setoriais e 0,5% das receitas irrecuperáveis E quando incluídos os tributos que totalizam em média 17,3% no estado de Roraima o custo de energia passa a representar 48,6% da receita da distribuidora e o custo de distribuição cerca de 30% As receitas irrecuperáveis 0,4% e os encargos setoriais 3,8% Bem, era isso que tinha para apresentar em nome da equipe da SGT agradeço a oportunidade de apresentar esse resumo do resultado da revisão extraordinária contratual da Roraima Energia Bom dia Bom, agradeço aqui a apresentação realizada tanto pelo Zilmar quanto pelo DEVET eles abordaram de fato todos os aspectos relevantes aqui dessa revisão extraordinária acho que foi muito importante a participação das áreas quero aqui registrar o meu cumprimento a SFF SFE SGT como o DEVET e o Zilmar passaram por todos os pontos eu vou fazer apenas algumas considerações que eu acredito que merecem destaque nesse processo como eu mencionei as áreas técnicas tiveram um comprometimento muito grande na realização desse trabalho porque seguem uma diretriz muito importante da diretoria colegiada e da instituição como um todo que é o cumprimento dos contratos e a observância da regulamentação setorial a gente está fechando esse processo de revisão tarifária extraordinária seguindo esse princípio vasilar que é fundamental para garantir essa credibilidade que a gente tem aqui no setor elétrico que é a ANEL cumpre contratos e passando especificamente para os aspectos desse processo eu acho que cabe destacar os efeitos da medida provisória 998 que é a conhecida MP do consumidor essa MP ela reduziu os efeitos dessa RTE em 19% trazendo um alívio muito importante para os consumidores do estado de Roraima e por isso eles vão perceber uma redução nas suas contas de energia em média de 6,4% uma redução importante e essa redução ela está relacionada em grande medida com a indenização por meio dos recursos da RGR dos ativos que são classificados como sobras físicas e os que são os ativos imobilizados em curso da época do leilão além disso a mudança na forma do cálculo do valor do ACR médio como apresentou bem o Devete ele levou uma redução expressiva dos custos de aquisição de energia que nesse processo foram reduzidos em 11,16% e também acho que é importante lembrar que é a utilização de parte dos recursos da conta Covid e com isso a gente teve uma redução de 2,13% no efeito médio da RTE e aqui eu faço a observação que a gente utilizou parcialmente esses valores captados pela conta e isso para a gente manter uma estabilidade tarifária e evitar aquele efeito serrótico bem explicado pelo Devete e considerando também o impacto expressivo dessa medida provisória a gente identificou que seria mais adequado reservar parte desse recurso da conta Covid para conseguir aliviar esses efeitos do reajuste no próximo ano já que aqui a gente percebe uma redução significativa acho que as áreas técnicas se debruçaram sobre esse processo foi um processo com bastante interação com a concessionária para conseguir fazer uma base uma base de remuneração adequada que refletisse os valores reais para as tarifas dos consumidores de Roraima e aí desse trabalho cuidadoso das áreas técnicas foi a gente observou uma glosa nessa base líquida da Roraima Energia que acabou por reduzir em 25% da base originalmente apresentada essa glosa ela está relacionada principalmente aos ajustes de quantitativos dos bens e também pela correta valoração desses ativos e adequação de alguns cálculos relativos à depreciação desses ativos então nesse sentido não houve nenhum prejuízo para que ocorresse a realização dessa revisão extraordinária e eu acredito que a gente cumpriu a nossa missão cumprindo contratos emissão com o setor e com os consumidores do estado de Roraima acho que feitos esses comentários eu vou passar então ao dispositivo de voto diante do exposto do que consta do processo 48.500007068 voto por aprovar o resultado da RTE da Roraima Energia na forma da resolução anexa a fim de homologar o resultado da revisão tarifária extraordinária da Roraima Energia a vigorar a partir de 1º de novembro de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6.4% sendo de menos 5,57% para os consumidores em alta tensão e de 6 e de menos 6,6% para os consumidores em baixa tensão fixar fixar as TURs de IATE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Roraima Energia homologar o valor de R$ 7.797.458,66 referente à receita resultante da comercialização de energia no ambiente de contratação regulada no período de janeiro de 17 a dezembro de 18 o qual deverá ser ressarcido pela Roraima Energia a conta de consumo de combustível e CCC em duodécimos no período de janeiro a dezembro de 2021 aprovar os valores mensais de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a Roraima Energia de modo a custear os descontos tarifários da estrutura tarifária e por fim estabelecer que os valores dos ativos de distribuição de energia elétrica indenizados nos termos da portaria 385 do Ministério de Minas e Energia deverão ser considerados como obrigações especiais nos termos do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico aprovado pela Resolução Normativa 605 de 11 de março de 2014 é o voto em discussão em votação acompanhe a relatora eu também acompanho o voto da diretora Elisa e nesse expediente também cumprimento toda a equipe da SGT na pessoa do Marcelo e do Devet que instruíram este processo que vai ser deliberado amanhã da Amazonas com muita dedicação e competência num prazo muito exíguo esse é o meu voto senhor ex-diretores também voto com a relatora tendo também meus cumprimentos ao Zilmar e ao Devet pela apresentação aqui que fizeram e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar o resultado da revisão tarifária extraordinária contratual da Roraima Energia a fim de homologar o resultado da revisão tarifária extraordinária da Roraima Energia vigorar a partir de 1º de novembro de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 6,40% sendo menos 5,57% para os consumidores de alta tensão e menos 6,60% para os consumidores de baixa tensão e demais itens conforme dispositivo de voto da diretora relator Bom, senhores diretores esse era o último processo na nossa pauta de hoje de três processos que julgamos Está sem áudio o diretor André Eu proclamei o resultado aqui sem áudio? Sim Não, não você proclamou com áudio Então acho que está fechando automaticamente Então só dizer que esse era o último processo das três das pautas de hoje Também dizer à sociedade que a razão dessa reunião extraordinária ocorre em função das férias da diretora Elisa e que por ser um processo de densidade da Roraima Energia era importante que fosse relatado pela própria e não deixado para um outro diretor ler Então foi por isso que realizamos essa reunião extraordinária Agora sim você pode sair de férias A férias dos justos diretor Elisa Então só agradecer a todos que nos acompanham e declarar então encerrada a nona reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2020 Agradecer a presença de todos desejar um bom almoço a todos Boa tarde